Olá meus amores, esse vídeo é pra Caira Silva, espero que eu esteja falando o teu nome certo Caira Silva disse que o sonho dela sempre foi ser comerciante, ela quer saber se 5 mil dá pra abrir um comércio Dá sim, gata Eu, como sempre falei, gente, comecei com quanto? Pode responder aí, você já tá vindo de coca, me acompanha bastante tempo, com 1.500 reais Um aluguel fiado, um aluguel sem depósito E comecei, né? Eu quero te dizer, Caira, que, espero que eu esteja falando o teu nome certo E pra vocês que querem abrir os tem sonho de ser comerciante, tá? Às vezes sonhar é diferente de viver o sonho, né? Então, eu nunca sonhei em ter começo Não, eu sonhei, eu sonhei com o meu negócio próprio, sempre sonhei com o meu negócio próprio E ainda não sabia bem o que que era, porque eu gosto de fazer de tudo, sabe? Uma das dificuldades minhas é, tipo, fazer várias coisas Mas eu tenho aprendido a administrar isso, né? Então, o comércio foi uma coisa, tipo assim, uma luz que Deus abriu É, uma porta que Deus abriu Que foi fazendo com que minha vida fosse se encaixando nesse mundo Então, 5.000 reais dá sim pra abrir um negócio, né? Você vai comprar de pouco Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho vários vídeos aqui que podem te ajudar sobre isso Eu vou até ver o mês e botar o link aqui embaixo pra você ver, tá? Mas, eu quero fazer um vídeo hoje diferente, tá? Eu quero te falar os contras de ter um comércio Laura, como assim? Tu tá incentivando uma pessoa a abrir um comércio e falando os contras? Gente, é necessário, tá? Olha, nós estamos dentro de um comércio, nós ficamos presos Uma das coisas que eu não gosto, porque eu gosto, assim, de sair, né? Não de estar em porta, em porta conversando Não, eu gosto de trabalhar fora, tá, assim, na velha externa, essas coisas, né? Mas, eu fui, como se diz, procurando modos de me distrair Como assim, Laura, te distrair? Isso que eu tô fazendo aqui com vocês agora Conversando com vocês É um ótimo modo de eu me distrair Eu conversando com clientes Minhas amigas vêm aqui, a gente ri, bate um papo, tomou um café É uma maneira de eu me distrair Conversando com os vendedores Promejando É até arrumando, assim, tudo É um jeitinho de eu me distrair Porque a gente fica preso, né? O comerciante, né? A gente tem o espírito empreendedor A gente vai crescendo com o tempo Eu tenho um vídeo aqui Que quanto mais você empreende Mais você aprende com o negócio, né, Caira? Tu vai crescendo Tu vai começar com 5 mil hoje Mas amanhã, meu teu comércio já vai ter 10 mil Então, amanhã já vai ter Teu negócio já vai ter 10 mil 20 mil, 30 mil Então, cara, você vai aprendendo com o tempo Descobrindo o que vende, o que não vende Você vai fazer cadastro em novas empresas Como eu digo, os vídeos que eu já tenho aqui Vai te ajudar bastante Você vai adquirir cada dia mais clientes, tá? Você tem que priorizar o atendimento O bom preço Pesquisar, tá bom? Fazer suas contas direitinho Você tem que botar a organização E saber que comerciante Tem muita responsabilidade A gente diz Ah, eu vou ser comerciante Às vezes alguém diz Não tô dizendo que é tu que fala, tá, gata? Alguém diz Ah, vou ser comerciante Porque eu não vou ter patrão Gente, a gente tem vários A gente deixa de ter um pra ter vários Porque são várias empresas que nos fornecem A gente tem a responsabilidade Às vezes a gente não consegue vender a mercadoria a tempo A gente tem que se rebolar com o dinheiro Às vezes a gente paga juros Resolve alguns pepinos Às vezes compra vem errada, tá? Às vezes você pede mercadoria e não vem Então vários imprevistos acontecem, tá? A vida de comerciante também acontece imprevisto Mas é um sonho sendo realizado E também tem pessoas que não vão pra frente Mas tem o sonho de ter um comércio Tem muitas pessoas que tem esse sonho Mas no meio do sonho elas acabam desistindo Porque é responsabilidade Acabam fazendo coisas que prejudicam o negócio Tipo vender criado Confundir amizade Uma coisa eu quero te dizer, bebê Que foi bem importante pra mim Que eu falo em vários vídeos aqui também E o meu medo é às vezes também os vídeos meus Ficar muito repetidos Então eu aconselho você E as outras pessoas que estão assistindo A ver os outros vídeos, tá? Porque tem muito conteúdo bom Nos outros vídeos que eu já fiz, certo? Uma senhora com comércio bem pequeno E com certeza ela me falou isso Baseado em alguma experiência dela Ela disse, olha, a gente vende fiado Pra um amigo, né? Pra não perder o amigo E na verdade é quando a gente vende fiado Que a gente perde o amigo Isso é uma grande realidade Eu sempre fui avisada disso Mas eu já fiz isso, entendeu? Então quando eu digo hoje É não vender fiado Eu também já apanhei Porque às vezes a gente aprende quebrando a cara, né? Minha filha vai entrar no negócio próprio Minha filha vai aprender vivendo, né? Mesmo que eu chegue aqui e te diga Tudo tintim por tintim Minha filha só vai saber mesmo a realidade Vocês só vão saber mesmo a realidade do negócio Na experiência, entendeu? E eu tenho certeza que se você tem foco Responsabilidade Vontade de trabalhar Força, garra, fé Teu negócio vai pra frente, tá, meu anjo? Então se você tem 5 mil hoje Não gaste com nada Coloque teu negócio Coloque Deus na frente Diga, Senhor, vai comigo nessa barca Que eu tenho certeza que a gente vai atravessar o mar junto As tempestades Vai chegar do outro lado E vai cantar a vitória Vocês já ouviram o hino parecendo com isso? Não sei se vocês lembraram Então é isso aí, beijão Tchau, tchau, gatinha E pra todos vocês Gente Se vocês quiserem um vídeo Podem pedir aí, tá? Laurinha não cansa de ler o comentário de vocês São muitos Mas eu amo ler As experiências de vocês O que vocês gostaram Não dá tempo de responder Porque se eu for responder cada um Às vezes eu não consigo ler todos Mas eu leio todos, viu? Às vezes eu não te respondi, mas eu li Então é isso aí Beijão Tchau, tchau